Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui, outra vez. Bom, vou comentar aí, né, sobre amigas e rivais. Vou falar com vocês aí sobre as duas pedintes da plataforma. Bom, em meio a tiro, porrada e bomba, gritarias, né, babados e gritarias. Não vou nem comentar aí sobre o surubão que rolou aí, que muitos colegas já comentaram. Eu vi o vídeo da Glenda na quinta, vi o vídeo da Mayuri que ela havia postado na quarta. Bom, eu ia comentar sobre isso ontem, mas aí como eu vi que eu tava todo mundo comentando, só falando sobre a mesma coisa, eu falei, ah, não vou comentar não, deixei quieto. O que que rola, gente? Rola o seguinte. Se vocês prestarem atenção, né, e é coisa que eu tô sempre aqui falando e batendo na mesma tecla. Às vezes eu não falo abertamente, claramente, mas eu tô sempre falando, né? Pois é. É, eu fico imaginando aqui que tipo de influencer a Glenda é. Que tipo de influência a Mayuri é. Influência pra, influencia as pessoas a pedirem. Influenciam as pessoas a fazer surubo. O surubão só. Influenciam, esconder o marido debaixo da cama, né, ou namorildo, que seja, embaixo da cama. É esse tipo de influência. É, já falei várias vezes pra vocês aqui, e quando eu trouxe a Glenda, né, que uma florzinha me pediu, nenhum resenhista ainda estava falando da Glenda, nenhum, né? Aí depois que eu trouxe, nossa, explodiu a Glenda aí nos canais de resenha. Ah, eu tô dizendo que eles não devem fazer, não. Devem fazer sim, claro, né? Nós tá aqui pra resenhar, então vamos resenhar. É, o que que acontece? Lá no início, quando eu trouxe aqui, eu já falei pra vocês. É um tal de separa e volta, que esconde o marido debaixo da cama e não quer assumir. Por quê? Porque é conveniente. Convém esconder o marido debaixo da cama. Por quê? Mãe solo, nova, coitadinha, né, precisa de ajuda. Glenda, é assim, o foco perfeito, é a estratégia perfeita. E é pras duas, pras duas, né? Como a Glenda cresceu aí na boca de me dê, a maioria tá indo pro mesmo caminho. A maioria faz a mesma coisa. E então, o que que acontece? Vamos nos vitimizar, vamos nos separar. Mãe solo de não sei quantos fios, de 10 fios, de 20 fios. É o que mais acontece nessa plataforma do YouTube, né? Aí agora elas estão lá as duas com essa treta, né? Uma treta assim, sei lá, muito louca, essa treta. E nos comentários da Mayuri, o que que o povo tá dizendo? Que quer ver vídeos normais de vlog, sem briga, sem discussão, sem nada, né? Os vídeos normais da Mayuri é na pedi-lança. Ou é recebendo alguma ajuda, né? Porque ela pede mesmo. Ou é recebendo alguma ajuda, ou é pedindo. Esses são os vídeos da Mayuri. De chorar a miséria, de, nossa, o coitadismo, o vitimismo e aquela coiseira toda, né? Segundo ela, ela ainda faz uma faxina ou outra, né? A Glenda já não faz é nada. A Glenda é tão boa esposa, tão boa esposa que... Tratou do marido com o dinheiro do canal, tratou, cuidou, zelou, né? Como se fosse um filho. Mulher que trata de marido como se fosse um filho, tá... Tá, porque... Arrumando pra cabeça. É assim que funciona. Aí, diz que maridão foi embora, mas pra mim tá embaixo da cama. E faz tempo, desde o dia que ela falou da separação, tá? E segundo ela, deu o carro pro marido. Agora, o marido quer voltar. Uai, vou falar um negócio pra vocês. Sabe por que que ela não assumiu ainda que o marido voltou? Tipo, a volta dos que não foram? Pra não ficar muito feio, né? E é final de ano, quanto mais polêmica, melhor. Assim terá mais visualização e assim trará mais renda para o canal. Ponto, falei. É isso, né? Agora, tem pessoas que gostam de serem influenciadas por esse tipo de coisas, né? E pra se sensibilizarem. Ai, que tadinha. É mãe solo. Marido foi embora. Marido abandonou. Ai, que judiação. Vamos ajudar. Vamos fazer vaquinha. Vamos dar pix. E vamos que vamos, meu povo. É assim que funciona. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. disculpa. Tchau. Tchau.